A temporada do basquete paraense começou e na noite de ontem teve o primeiro clássico nas quadras. Remo e Paissandu se enfrentaram pela quarta rodada. Os dois times defendiam a invencibilidade e lutavam para liderar a competição. O repal foi no ginásio Serra Freire, a casa do Remo, e teve até presença do Leão Malino e de uma torcida bastante animada. Os torcedores ficaram cada vez mais ansiosos. Durante a partida, os refletores pararam duas vezes, atrasando o jogo em mais de uma hora. Com a energia reestabelecida, Leão e Papão duelaram num jogo emocionante. Os visitantes saíram vencedores, Paissandu 56 e Remo 53. Mesmo com a derrota, o técnico Azulino garante que o elenco vai lutar para estar na final do campeonato. Se nós vamos ser campeão, vai ser o trabalho que vai dizer. Mas com o grupo de homens que eu tenho na mão, eu te falo que nós vamos chegar. Já do lado bicolor, o comandante pede pé no chão e foco no restante da competição. É muito importante, né? Você vencer na casa do seu maior adversário, o último campeão estadual. Mas não representa só pela vitória, porque o trabalho ainda é longo, continua e nós temos que continuar focado no plano para que a gente possa conseguir chegar nos dois últimos jogos finais da competição. O clássico entre Remo e Paissandu sempre é muito disputado. O William já vestiu a camisa dos dois clubes e contou um pouco sobre essa sensação. Eu tive essa honra de vestir essas duas camisetas de peso, né? E sempre tentei dar o melhor. Comecei defendendo o Remo, depois defendi o Paissandu. Sempre tentei dar o meu melhor, né? Sabendo das tradições das duas equipes, sabendo do peso, a responsabilidade, a torcida que as duas equipes têm. E repaia isso. Agora, o Papão tenta manter a liderança e segue forte na briga pelo título. E também para quebrar a hegemonia de quatro campeonatos seguidos do maior rival.